Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, quero fazer dois registros, Presidente. O primeiro é que esta Casa, esses dias, semana passada e hoje vai dar continuidade na discussão do projeto que trata do orçamento impositivo. E nessa discussão do orçamento impositivo surgiu como mecanismo sugerido pela Câmara dos Deputados e também apoiado por alguns senadores a ideia de se vincular uma parte das emendas parlamentares, 50% das emendas parlamentares é o gasto com saúde. E uma outra emenda que surgiu também da discussão que aumenta de 15% para 18% também o orçamento da saúde, a vinculação do orçamento da saúde em nosso país. Ora, portanto, o Congresso Nacional tem inúmeras vezes, e nesta semana, na semana passada, debatido muito a questão do financiamento da saúde pública no nosso país. E essa preocupação está também entre os prefeitos que visitam a cidade de Brasília hoje, de diversas regiões do Brasil, procurando apoiar teses semelhantes. E eu tive a oportunidade de, neste fim de semana, constatar em loco a crise da saúde no nosso país, com o contato que tenho, com diversas cidades do interior da Bahia, diversos prefeitos estão aqui hoje. Mas estive especialmente numa cidade que me é muito querida, a cidade de Amargosa, uma pequena cidade de cerca de 34 mil habitantes, no estado da Bahia, 34.340, que tem uma honra de ter o título de cidadã daquela terra e de, portanto, dividir com figuras ilustres, como o ex-governador Valde Pires, a cidadania daquele município. Município governado, administrado por prefeitos sérios, pela querida prefeita Missy, que foi no mesmo período em que eu fui prefeita, minha colega prefeita, e hoje é governada por sua filha, prefeita eleita pelo PSB, e que enfrenta uma grave crise na saúde pública, com dificuldades para o funcionamento do hospital daquele município. E eu quero, desta tribuna, reiterar o meu apoio à luta daquela cidade, daquele município, daquela prefeita, que vem enfrentando imensas dificuldades para fazer com que a saúde do município funcione, e daqui desta tribuna também apelar a sensibilidade que sei que existe do governo do estado da Bahia, do governador Jacques Wagner, do secretário Jorge Sola, para que nós não deixemos de socorrer a Amargosa. Eu confio no espírito público e republicano das autoridades da minha terra para ajudar a nossa querida cidade de Amargosa. Antes governada pelo PT, hoje governada pelo PSB, e que espero e tenho certeza a absoluta tranquilidade de que terá o mesmo tratamento que o prefeito anteriormente teve. Essa é uma crise herdada, não é uma crise que surgiu e é resultado da administração de Carina, mas sim uma crise que já existia de governos anteriores, que eu espero, portanto, que todos juntos, de todos os partidos, possamos contribuir para a sua superação. Finalmente, senhor presidente, também quero aqui registrar que hoje o PSB, mais tarde, na sede do partido, abre o seu congresso, o seu congresso não, melhor dizendo, o seu seminário de formação de mulheres candidatas, cara senadora Ana Rita, um partido que tem muita responsabilidade neste tema, já que nós temos uma grande presença de mulheres na nossa bancada, no parlamento, na Câmara, temos inúmeras e ilustres deputadas, senadoras e lideranças políticas no país inteiro, femininas, e tivemos também a ousadia de ter sido o primeiro governo, um governo do PSB em Alagoas e depois o segundo governo, o governo do governador Eduardo Campos, em Pernambuco, a instalar a Secretaria da Mulher, que aliás, lhe permitiu a conquista de um prêmio da ONU de chapéu de palha de atendimento às mulheres trabalhadoras rurais, uma política pública, premiada e a ser seguida por todos. Portanto, eu participarei desse seminário de formação política do PSB, que abre hoje à noite com as nossas candidatas, pré-candidatas, a deputadas estaduais e federais. E parabenizo a direção do partido, através da Secretaria Nacional de Mulheres, pela iniciativa importante que faz, seguindo a tradição do nosso partido de elaboração de políticas públicas vitoriosas para a inclusão da mulher. Muito obrigada.